É o quadro intestado Atualizando mais uma vez Bora ouvir o CDS Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijei as crianças e coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Abri meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijei as crianças e coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Aqui é pra dançar a forró e tomar uma Bota pra tocar de novo aí que é o Fabinho da Estado